E que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a te esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu sol Só tenho você no meu pensamento E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol E que vai o céu azul e o sol Aplausos